Sejam todos muito bem-vindos ao programa Construação. Hoje o programa Construação está numa edição especial. Estamos hoje registrando o lançamento do Residencial Quinta das Jabuticabeiras, um empreendimento da Abilusa. E hoje nós vamos estar entrevistando os diretores do grupo Abilusa, que vieram de Portugal, já estão aqui. Juntamente com a diretoria brasileira. E você vai estar conhecendo mais o grupo Abilusa, os seus investimentos e também os seus projetos futuros para a Mococa, para a região e para o nosso Brasil. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já com as entrevistas da diretoria do grupo Abilusa. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e Região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas, sob presidência do Amigo Celso. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família! Casa do Gesso, há mais de três anos trabalhando com molduras, placa cimentícia, drywall, gesso acartonado e gesso liso. Chega de quebra-quebra, trabalhe com quem entende. Nós trabalhamos dentro das normas técnicas e com profissionais técnicos. Com drywall, você terá uma construção muito leve, ganho na área útil, aceita todo tipo de acabamento, flexibilidade no layout, facilidade na manutenção elétrica e hidráulica e ótimo desempenho acústico. Nós trabalhamos com massa de acabamento próprio para drywall, não é gesso comum. Peça uma visita de nossos representantes e solicite um orçamento sem compromisso. Casa do Gesso, a única empresa da região, trabalhando com o sistema drywall, atendendo clientes que exigem qualidade acima de tudo. A Rontec traz para você a linha completa de lavadoras de alta pressão Estil. Produtos da mais alta qualidade e tecnologia, que facilitam o seu dia a dia. Poupam o seu tempo, deixando sua vida mais limpa. Limpeza com qualidade é na Rontec. Você que está construindo, reformando e está precisando de um padrão de entrada de energia, na Caemo você terá assessoria completa de técnicos altamente qualificados para a elaboração de todo e qualquer projeto elétrico residencial, rural e industrial. Atendemos todas as normas da BNT e trabalhamos rigorosamente dentro das normas da CPFL, no segmento de construções de linha de média e baixa tensão, com montagem de transformadores até os conjuntos de medição urbanos e rurais. Não perca mais seu tempo, pois na Caemo você encontra tudo o que você precisa. Há 19 anos, transformando energia em solução. E o programa Construação está aqui hoje com o Nelson Lima, diretor da Abiluza. Nelson, começou com uma ideia, um projeto, hoje a realização do grande lançamento de vocês. Exatamente, Carlos. É um projeto que nós já começamos a tratar há cerca de um ano, até já passou de um ano. E é um sonho que já tem há dois anos, entre vir ao Brasil, procurar um local para se fazer a obra e depois conceber o projeto. E mais afincadamente, nós estamos há um ano nesse caminho. E hoje é o grande dia de colocar esse sonho em prática e mostrar às pessoas que realmente é possível a gente concretizar um sonho, desde que se dedique a ele mesmo. Nelson, e como nós estamos vendo aqui, e já como previsto também, sucesso total. Primeiro dia, o lançamento, muitas pessoas vindo aqui, a procura, claro, da tão sonhada casa própria. Eu acho que as pessoas que estão a vir aqui hoje vão realmente ficar surpreendidas com a qualidade do empreendimento e vão sair daqui satisfeitas e eu tenho plena convicção de que a maioria delas vão sair daqui com a compra do seu apartamento. Certo. Ô Nelson, eu queria que você falasse um pouco mais do empreendimento, um pouco mais dessa área que vai ter aqui, porque vai ser um condomínio fechado, até inclusive, é uma grande novidade aqui para a Mococa, que é a verticalização das residências, um condomínio verticalizado. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa obra, um pouco mais do terreno que está sendo feito aqui. Esta obra é um conjunto de apartamentos com quatro torres de oito andares, é um condomínio fechado, com toda a segurança, ela vai ter uma guarita. Os prédios têm oito andares, são servidos de elevador para até seis pessoas. São quatro apartamentos por andar, cada apartamento tem 48 metros quadrados de área privativa, o condomínio também tem um playground para as crianças, tem uma vaga de estacionamento para cada apartamento, tem também um salão de festa para 36 pessoas sentadas, ou seja, nove mesas e quatro lugares, estimativa, não é? Uma coisa muito importante é que no fundo, nas traseiras do condomínio, terá uma área verde, que já tem uma grande área verde, nós vamos também reflorestar a nossa parte, as pessoas também vão poder desfrutar do ar fresco da manhã aqui dentro da cidade. Além agora de todo esse conforto que a Abiluso está trazendo para os moradores de Mocoque, também até para as pessoas da região, vocês também vão estar gerando um grande número de empregos também na construção civil. Essa obra tem uma estimativa de, no mínimo, uma obra dessa envergadura, é uma obra que vai demandar 70, 80 pessoas de mão de obra direta, isso não tem a menor dúvida, porque nós temos um prazo de 24 meses contratualizados com a Caixa, não é? É um prazo de 24 meses para execução, portanto é uma obra que tem que ter uma forte demanda de mão de obra. E, claro, Mocoque também está passando pelo grande boom imobiliário hoje, né? Ou seja, a construção civil está em alta, mas também o interessante agora são pessoas estarem procurando, já estar se qualificando para até conseguir aqui uma vaga para trabalhar junto com a Abilusa. Essa qualificação ou essa seleção de mão de obra, ela se dará agora mais no princípio de dezembro. Nós estamos agora a fazer o lançamento, né? Depois a construtora já vai começar a tratar, a nossa construtora parceira é Ouro Verde, já vai começar a tratar da montagem do estaleiro e o escritório no terreno aqui do lado, e onde serão feitas, então, as inscrições, onde as pessoas que queiram se candidatar a uma vaga poderão procurar aqui do lado no escritório da construtora para poder se inscrever e depois ser chamado para trabalhar. No caso, Nelson, vocês estão prevendo o lançamento, o início das obras, o lançamento saiu hoje, mas o início das obras, a partir de quando? As obras deverão se iniciar em janeiro já, nesse próximo ano, e terão prazo de 24 meses para a conclusão. Vai ser 24 meses, já teremos aqui, então, quatro torres, então, já modernizando, inclusive, dando uma nova cara para o bairro também, que vai mudar muito aqui, né? Exatamente, Carlos, eu acho que é uma oportunidade também de revitalizar aqui o comércio aqui na periferia da obra, as pessoas certamente vão querer investir no seu negócio para poder atender a demanda desses moradores que aqui estão, eu acho que não só o condomínio internamente, mas o externo aqui vai sofrer um novo visual, uma nova cara aqui nas proximidades. Então, é a Abilusa, trazendo além da moradia da casa própria para os moradores da cidade, também trazendo agora também novas perspectivas também, até para os comerciantes também. Eu acho que isso vai ser muito importante, os comerciantes vão ter que estar muito atentos, não é? Para uma demanda que vai surgir nessa região, que seja o supermercado, a padaria, o posto de galuzinho, toda a gente vai ter que, esses comerciantes têm mesmo que dar de olho nessa, e ficar de olho nessa nova demanda que vai surgir e estar preparado para atender essas pessoas, né? É justamente receber essas pessoas justamente aqui a 30, 40 metros de afastamento do condomínio, pegar nesse cliente e segurá-lo aqui. Nelson, e agora o estande de vendas está aberto, agora ao público. Quais serão os horários de atendimento aqui para a população? O estande de vendas já está aberto, considera-se aberto, o horário de atendimento é das 9 às 18 horas. Vamos estar abertos neste feriado prolongado, até o domingo, mas na segunda-feira continuaremos abertos. Isso nós quisermos fazer aqui, um atendimento, uma atenção especial às pessoas que estão no feriado, torna-se mais fácil vir e às vezes até esperar um pouco para ser atendido, porque realmente é um processo moroso esse tratamento com o programa Caixa, porque tem que colocar dados e é um trabalho muito pessoal. As pessoas têm que informar seus dados e tal, isso é realmente personalizado. Por isso que também leva um tempo, mas nós temos aqui dois corretores de plantão, temos também os agentes da Caixa, que têm acesso a esse programa Caixa, para atender as pessoas e tentar ser o mais breve possível. Mas vamos estar aqui abertos, não só neste fim de semana, vamos continuar na segunda e daí em diante, até que seja comercializada a totalidade dos apartamentos. E até como atitude de informação, os outros finais de semana também vocês estarão abertos? Funcionarão só aos sábados? Como vai ser? Para até que as pessoas que trabalham poderem vir? Nos outros finais de semana vão estar abertos ao sábado o dia todo, no domingo não. Realmente neste fim de semana estamos fazendo uma exceção, justamente o feriado é prolongado, e também pelo fato de ser o lançamento. Já a partir da próxima semana estaremos abertos ao sábado, até às 17 horas, no domingo não. Nelson, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de vocês, até parabéns para você, Mocoquens, que está trazendo aqui um grande investimento para a cidade, e movimentando muito também a mão de obra aqui na nossa cidade. Parabéns, sucesso para vocês com certeza, e que as vendas sejam concretizadas rapidamente, e para vocês até começarem com outro investimento também na cidade. Creio que a Abilusa tem interesse. Claro, eu agradeço, e também acho que o maior beneficiado desse projeto realmente é a cidade de Mococa, são as pessoas que acreditam e que querem ter o seu apartamento, porque realmente foi um projeto pensado com muito carinho, nos menores detalhes, para que as pessoas não tivessem o menor contratempo ao longo da sua vida, na sua morada nesse condomínio. Já realmente já estamos a tratar de, pronto, já temos aqui em estudo, um outro empreendimento na área da habitação, de menor volume, mas já está em curso uma negociação nesse sentido, e já também um estudo para um outro investimento na área imobiliária, mas não é na área habitacional, mas esse ainda é um bocadinho de segredo e vai ser divulgado no momento oportuno. E com certeza será também mais um outro sucesso. Esperamos que sim, Mococa merece. Nelson, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. E o programa Construação vai agora para um breve intervalo comercial e voltaremos já já com a diretoria da Abilusa. Meu amigo, a compra da tão sonhada casa própria é algo que você faz uma única vez na vida. Vem aí em Mococa, o residencial Quinta das Jabuticabeiras, um condomínio fechado, dentro da cidade, em local privilegiado e financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Porque sua família merece morar bem. VIP Preventiva, Responsabilidade e Profissionalismo em Segurança, Medicina e Engenharia do Trabalho. É com a VIP Preventiva. Esses são os nossos atributos que incorporamos em nossas ações e projetos com uma equipe de profissionais altamente especializado. E você, empregador, que busca pela qualificação profissional de seus colaboradores, conte com a nossa equipe. Ela está pronta para auxiliar a sua empresa e fazer todo o monitoramento completo no ambiente de trabalho, seguindo rigorosamente as normas previstas no Ministério do Trabalho e Previdência Social. Faça a sua empresa ser VIP com a VIP Preventiva. VIP Preventiva, a gestão de saúde e segurança de sua empresa. A Exito Imóveis traz para você a oportunidade de adquirir a tão sonhada casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. E mais, mudar ainda este ano é a nova etapa das casas do loteamento Carlito Quilice, na continuação da Avenida do Fórum, bem pertinho, em um bairro novo e totalmente urbanizado. Linda Vista, faça a sua inscrição. Informe-se o mais rápido possível pelo telefone 3656-9696. Exito Imóveis, as melhores oportunidades do mercado imobiliário. Martins Tintas, referência regional em tintas e texturas. Atendemos mais de 80 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. O melhor em tintas e grafiados que existe no mercado mundial de matérias-primas. Empresa séria em expansão. E o nosso maior objetivo é produzir qualidade para fornecer sempre. E pela qualidade dos nossos produtos e forte crescimento da empresa, estamos em novo endereço. Martins Tinta, dando um colorido especial em sua vida. O programa Construação está de volta e agora nós vamos estar falando com o doutor Ricardo Gouveia, responsável pelo departamento jurídico da Bilusa e também diretor da empresa. Doutor Ricardo, como é estar agora trabalhando em um empreendimento no Brasil com as normas e as leis brasileiras? É assim, nós aqui temos alguma facilidade, porque pode-se dizer que o tronco jurídico entre Portugal e o Brasil é muito comum. Há muita semelhança, claro que todo o país tem as suas especificidades. E nós aqui, para esses casos, também temos uma assessoria local e com colegas que trabalham aqui, conhecem melhor a realidade jurídica brasileira. E há alguma diferença em alguns artigos entre Brasil e Portugal? É assim, existe, como já disse, muita semelhança, porque a matriz do nosso direito é muito parecida. Agora, existem também especificidades aqui no Brasil. Então, é para essas que nós estamos atentos e que vamos consultando e pedindo orientações para tomar as decisões em conformidade com a lei brasileira. E por falar em leis brasileiras, o senhor agora está aqui convivendo com nós brasileiros, com as nossas normas, nossas associações. Em Portugal, o senhor também participa de alguma associação? Sim, em Portugal, há aqui alguns membros da WLUSA que nós criamos uma associação. Nós somos de uma região autônoma que se chama Ilha da Madeira. Então, nós aí temos uma associação de senhorias e proprietários para promover a defesa e os interesses dessa classe. Então, é algo que nós já temos alguma experiência e que faz parte do nosso currículo. Como o senhor já tem essa experiência na área habitacional lá, eu queria que o senhor explicasse, como que está, no caso, a crise imobiliária na Europa, que nós sabemos que está muito forte. Então, o investimento no Brasil é um porto seguro? É assim, a Europa está passando por momentos muito difíceis. Houve muita quebra na procura e a banca e as instituições de crédito apertaram muito o financiamento. Então, é muito difícil agora as pessoas adquirirem uma casa. Aqui no Brasil, pelo contrário, está a haver um bom crescimento. A classe média está adquirindo o poder de compra. E então, existe esta possibilidade, como estes programas, que são muito úteis. E aí, isso vem favorecer o crescimento. Nós, neste momento, também em Portugal, atingimos níveis de construção e uma oferta muito grande. Então, é uma realidade completamente diferente. Em Portugal, existe algum plano de incentivo do governo para a aquisição de casa própria, como tem o nosso Minha Casa Minha Vida? Exatamente. Nós ficamos apaixonados por este programa, porque lá na nossa zona, em Portugal, de Inélia da Madeira, nós também já promovemos a chamada habitação social. E existem, efetivamente, programas também governamentais para este tipo de cidadão que quer melhorar a sua qualidade de vida e não tem possibilidade sem ter uma ajuda. Então, nós lá já fizemos empreendimentos desse gênero. Então, quer dizer, o Brasil e Portugal estão caminhando na mesma linha para a aquisição de casa própria. Exatamente. Há muita semelhança. Os nossos programas habitacionais começaram já em 1980, prolongou-se em 1990. E mesmo na década de 2000, até 2007, 2008, houve muita construção, muito parecida a programas deste gênero. E como o senhor está vendo esse investimento aqui, o senhor como diretor também da empresa, a Bilusa, o senhor está vendo esse investimento no Brasil, o senhor está vendo com bons olhos e há interesse de mais investimentos aqui no nosso país? Exatamente, sim. Este será o primeiro. Mas nós já estamos projetando outras possibilidades. Aqui mesmo em Mococa, tudo depende da demanda. Até agora, estamos muito satisfeitos com a reação inicial. E se tudo correr bem, nós queremos proporcionar mais habitação, porque a filosofia da Bilusa é uma filosofia virada para as cidades do interior, pequenas e médias cidades, aquelas cidades que muitas vezes estão mais esquecidas. Então, nós queremos aí trazer algo de novo e empreendimentos de qualidade. Então, poderemos, então, estar agora contando com a Bilusa, sempre presente, não só na nossa cidade, mas também na nossa região e também nas outras cidades do Brasil. Exatamente. Portanto, nós começamos em Mococa, porque até temos cá um sócio da terra, foi, no fundo, o grande inspirador desta nossa primeira aposta, mas queremos andar aqui nas cidades da periferia e até mesmo noutros estados, seguindo esta filosofia, apostando nas cidades do interior. Então, nós do programa Construação desejamos a vocês, da Bilusa, sucesso, que, claro, nós estamos comprovando aqui o sucesso já de hoje, o primeiro de lançamento do programa habitacional de vocês em Mococa, e que vocês continuem sempre com esse sucesso e sempre prestigiando a nossa cidade e a nossa região. Ok, muito obrigado. Nós estamos muito satisfeitos. Queremos agradecer à prefeitura local, queremos agradecer às pessoas. hoje toda a gente nos recebeu muito bem, com muito carinho, e nós queremos retribuir com qualidade. É essa a nossa grande aposta. Doutor Ricardo, muito obrigado, sucesso, e tenha um ótimo dia e uma ótima cidade no nosso Brasil. Obrigado, obrigado e continuações de bom trabalho. Obrigado. O programa Construação volta para um breve trabalho comercial e voltamos já já para falar com os engenheiros da Abilusa. A Rontec traz para você a linha completa de lavadoras de alta pressão Steel. Produtos da mais alta qualidade e tecnologia, que facilitam o seu dia a dia. Poupam o seu tempo, deixando sua vida mais limpa. Limpeza com qualidade é na Rontec. Padaria Negra Maluca, o ponto certo em pães, bolos e salgados. Grande novidade todos os dias, binagas recheadas, baguete, lanches naturais, a deliciosa fogaça e o famoso e delicioso pastelão. Deixe a sua festa muito mais deliciosa. Faça já a sua encomenda. Padaria Negra Maluca, o ponto certo de sabor para mococa e região. Residencial Morada dos Pássaros Condomínio fechado Apartamentos de dois dormitórios É a sua chance de sair do aluguel Prestações a partir de 412 reais após a entrega das chaves Vou repetir, você começa a pagar as prestações do financiamento somente após a entrega das chaves Durante a construção, as parcelas são muito pequenas Visite estande de vendas no Jardim Aeroporto e faça um plano baseado no seu salário Você também pode falar com um de nossos corredores aqui Financiamento Nossa Caixa Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e Região Onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas Sob presidência do Amigo Celso Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato Convênios Médico e Odontológico Colônia de Férias na cidade de Mongaguá Assistência dos diretores monitorados com veículos novos para toda a região Visite-nos em Mococa Na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382 Em São José do Rio Pardo No centro, telefone 3608-8018 Trabalhador, venha fazer parte desta família E o programa Construação está de volta e nós vamos agora estar entrevistando o engenheiro Emanuel Abreu Que também é diretor do grupo Abilusa E que vai estar falando para nós, tecnicamente, desse empreendimento Que é um grande lançamento aqui na cidade de Mococa Emanuel, tecnicamente, como que foi o estudo do solo? O solo mocoquense aqui é propício para esse fim? Ele é propício para termos um grande lançamento desse? É propício, foram feitas sondagens de solo Recolhidas e ensaiadas as características do terreno E reúne condições, obviamente, para fazer este empreendimento Tecnicamente, falando dos prédios, das quatro torres que serão construídas aqui Eu gostaria que o senhor explicasse mais Como será o sistema construtivo, tecnicamente falando, desse trabalho aqui na cidade? Portanto, as torres a nível de fundação serão executadas em sobrestacas de troços A estrutura elevada será em alvanaria estrutural E lajes em botão maciço Botão maciço Isso se chama concreto Tem certas mudanças nos idiomas Mas, a finalidade depois, o resultado é tudo igual, mesmo aqui ou em Portugal Muda apenas alguns nomes Sim, sim Mesmo do ponto de vista regulamentar não existe muita diferença Há diferenças a nível de regulamentação sígímica, por exemplo Porque pertencemos a placas tectónicas e zonas diferentes do planeta Mas, tirando o resto, é muito parecido da regulamentação portuguesa e brasileira O senhor, como diretor da empresa Abilusa O senhor vai estar também agora, permanentemente, nessa ponte aérea Brasil-Portugal Acompanhando de perto o trabalho? Sim, pretendo acompanhar Não direi diariamente, mas de uma forma bastante assídua Eu penso dividir o meu tempo entre o Brasil e Portugal A partir do momento que a obra arranca Eu conversei no bloco anterior com o Dr. Ricardo Gouveia A respeito da crise europeia que está acontecendo imobiliária O Brasil, então, é, como nós dizemos aqui na nossa gíria É a bola da vez agora O Brasil está nos olhos dos investidores É verdade Porque a Europa e, se calhar, os países onde houve crescimento durante algumas décadas Estão numa recessão bastante acentuada E porque o Brasil está com um crescimento económico nos últimos anos considerável Portanto, pensamos que esta é uma oportunidade de investir e aplicar aqui Alguns dos conhecimentos e experiências que adquirimos ao longo dos últimos anos Em Portugal e na Europa Falando agora na área da construção civil da mão de obra O Brasil hoje está vivendo um boom imobiliário Então, nós estamos até sentindo a falta da mão de obra especializada na construção civil Portugal também passa por essa falta de mão de obra? Ou lá vocês já conseguem sanar esse problema? Não, em Portugal nós estamos de excesso de mão de obra Estamos com uma taxa de desemprego a subir há vários anos Temos, neste setor de construção, pessoas com muita formação, com muita experiência E que estão a divergir para vários países do mundo na procura de emprego Porque, de facto, nós não conseguimos gerar emprego Isto porque o setor imobiliário em Portugal simplesmente estagnou Não se consegue vender imóveis, portanto não se constroem mais imóveis Portanto não há emprego nessa área E isto a nível de quadros superiores e mesmo de operários, digamos que de um escalão mais inferior E o senhor acha que pode haver até uma imigração desses profissionais até para o Brasil? Porque nós estamos com essa falta de mão de obra Porque toda a mão de obra nossa que é qualificada, ela já tem um caminho já direcionado E mesmo assim dá falta Nós temos a noção que, de facto, podemos encontrar aqui problemas na obtenção de mão de obra Quer qualificada, quer em quantidade Já ponderemos essa situação, mas eu acho que existem alguns problemas Que se prendem com a regulamentação brasileira na entrada de cidadãos estrangeiros No mercado laboral brasileiro Vamos analisar se isso for necessário e se for possível Nós daríamos sempre preferência em recortar a mão de obra brasileira e neste caso local Vamos ver Senhor Emmanuel, eu agradeço a sua presença aqui Eu também parabenizo vocês pelo sucesso que está sendo É um sucesso absoluto já hoje, o primeiro dia de lançamento do Residencial Então eu deixo aqui para o senhor os nossos agradecimentos Por vocês estarem investindo na nossa cidade e também investindo no nosso Brasil e acreditando na nossa terra É um prazer Faremos o possível por, no final, toda a gente se sinta feliz e satisfeita Porque fizemos um bom trabalho Isso é o que a gente pretende Muito obrigado, senhor Emmanuel E chegamos ao final de mais um programa Construação Você viu que grande lançamento para a Mococa, para a região É o sonho da casa própria muito mais perto de você E agora num condomínio verticalizado Um lançamento do grupo Abilusa Isso mesmo, o programa Construação estará de volta na próxima semana Com muito mais notícias e matérias da construção civil para você Aguardamos você semana que vem Fique agora com o TVD Notícias